Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar a sua cabeça, seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina. Você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar a isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com o tempo? Imagina 8.070 horas que você tem no ano. 8.070, aí a pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por três. Vamos supor que você durma 8 horas todos os dias e ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você está e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então, larga essa casa onde você está e fica do lado do prédio da sua empresa. Para quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa. Eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Para potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu estou uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2 horas e 40 no trânsito para chegar. A gente está falando disso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, a gente trabalha para mim e eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. Por quê? Porque não faz sentido. 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 Obrigado.